Falando em biomas, na semana que vem ocorre em Belém, no Pará, a Cúpula da Amazônia. O encontro vai reunir os presidentes dos oito países da América do Sul que tem florestas nativas. A meta é discutir formas de promover e ampliar o desenvolvimento sustentável na região, considerando os mais de 20 milhões de habitantes que vivem apenas no lado brasileiro da Amazônia. E quem tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre a Cúpula é a repórter Gabriela Noronha, que conversa com a gente, inclusive vai participar dessa cobertura de perto, né Gabi? Os preparativos estão a mil, né? Boa noite. Boa noite Ana, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Eu vou sim, viu? Embarco amanhã já para Belém com parte aí da equipe de jornalismo aqui da EBC. E olha, a Cúpula da Amazônia acontece nos próximos dias oito e nove em Belém do Pará. E a expectativa é grande para este evento, né? Este é o primeiro encontro desde 2009 dos oito países que possuem território amazônico e fazem parte da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Além disso, o Belém deve receber aí nos próximos dias mais de 10 mil pessoas. Isso porque antes da Cúpula, representantes da sociedade civil estarão reunidos em plenárias para debater temas como mudanças climáticas, também combate ao garimpo ilegal e desenvolvimento sustentável. Além disso, também está prevista uma reunião entre ministros das Relações Exteriores e também do Meio Ambiente desses oito países amazônicos na véspera da Cúpula, no dia 7. Então, a programação vai ser extensa e já começa amanhã. Tem muita coisa aí para acontecer nos próximos dias e, claro, nós da EBC vamos estar lá em Belém, vamos transmitir esses eventos ao vivo aqui no nosso Canal Gov e também pelas nossas redes sociais. E, como eu falei, amanhã, então, eu embarco para Belém e vou acompanhar toda a movimentação por lá. E, olha, hoje eu preparei uma matéria com mais informações para a gente começar a entender o que significa essa cúpula e por que é tão importante não só para o Brasil como para o mundo. Vamos assistir. No mundo cada vez mais preocupado com as mudanças do clima, a Amazônia é reconhecida como um bioma complexo que beneficia todos os habitantes do planeta. E é lá que, na próxima semana, os presidentes dos países amazônicos se reúnem para debater cooperação para o desenvolvimento sustentável e preservação. E o Brasil chega com dados positivos de queda do desmatamento na região. Chegar na cúpula com esse resultado não é como se já tivéssemos com ele pronto e acabado, mas é para poder compartilhar que é possível fazer política pública que levem a resultados positivos. A programação em Belém, no Pará, já começa nesta sexta-feira. Até domingo, dia 6, os povos amazônidas vão debater os desafios e as potencialidades da região. Os participantes dos diálogos amazônicos vão elaborar cinco grandes relatórios que serão entregues aos líderes presentes à cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9. A cúpula vai receber os representantes dos oito países da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Também foram convidados outros países com florestas tropicais, São Vicente e Granadinas, país caribenho que ocupa a presidência da comunidade dos estados latino-americanos e caribens, a França pela Guiana Francesa, além da Alemanha e a Noruega, principais doadores do fundo Amazônia. Nós vamos ter reunião dos Ministérios da Justiça de todos os países, depois nós vamos ter reunião dos Ministérios da Defesa, depois nós vamos ter reunião dos Ministérios do Meio Ambiente, depois nós vamos ter reunião dos Ministérios de Política Social, depois vamos ter reuniões das polícias de todos esses países. Todo mundo fala da Amazônia, a Amazônia é o menino dos olhos do mundo inteiro, aonde eu volto a te falar da Amazônia. Por isso é que nós decidimos fazer em Belém essa conferência, essa COP30, para que as pessoas possam conhecer de perto o que é a Amazônia.